Duas pessoas foram presas ontem no início da noite sobre a acusação de tráfico de drogas. Foi lá no Jardim Bandeirantes. A movimentação policial foi na rua Serra da Mantiqueira, no Jardim Bandeirantes, próximo ao Colégio Estadual Kazuko Hara. Na Casa de Madeira, a APM abordou dois maiores que estavam fazendo tráfico de drogas. Foram presos Mauro César de Oliveira, de 40 anos, e William Batalha, de 32 anos. Com eles, várias porções de cocaína, além de 40 reais. Quem estava comprando a droga é um adolescente de 16 anos, que também foi encaminhado ao quarto distrito, como testemunha. A gente estava em patrulhamento nessa rua, e de longe a gente avistou o indivíduo menor. Quando ele viu a viatura, ele saiu correndo e abandonou alguma coisa do lado da casa. A gente fez a abordagem dele, e nessa abordagem a gente percebeu que o indivíduo Mauro, que já é conhecido nosso aí, ele foi para dentro da casa correndo. Então a gente realizou a abordagem desse menor aí, estava com quatro porções de cocaína, e entramos dentro da casa. Dentro dessa residência, com o Mauro, a gente encontrou no bolso dele mais três porções, e tinha também o William, que já é velho conhecido nosso aí, já tem várias denúncias que ele pratica o tráfico ali naquela região, inclusive num outro lugar ali. E o William escondeu uma latinha cheia de mais porções, embaixo de uma cômoda que tinha ali. A gente vasculhou a casa, a gente encontrou bastante objetos ali, que provavelmente são os que os usuários deixam ali. É bastante celular, a gente encontrou uma ferramenta ali também, que eles não soubem dizer de onde que é. Então a gente fez aí essa prisão desses três aí, a apreensão do menor. A gente vai apresentar agora para o delegado, vamos ver o que ele vai dizer aí, se vai enquadrar no tráfico ou não, mas a gente já tem várias denúncias que são eles que fazem o tráfico ali. Até porque para a polícia não importa a quantidade de drogas, o que importa é aquela negociação. A pessoa está com uma porção de droga que não é para o uso, ela está vendendo, independente da quantidade, já caracteriza o tráfico. Exatamente, a gente já vem realizando um trabalho naquela região ali, já vem levantando ali através de denúncias anônimas, quem são os indivíduos que traficam ali. E para a gente, a gente fica feliz, mesmo que seja uma quantidade pequena, em tirar de circulação esses indivíduos. Nós sabemos que nós, com essa atitude, nós vamos dificultar o trabalho deles aí, eles vão ter que arrumar mais pessoas para vender. Então, só o fato de tirar de circulação esses indivíduos aí, a gente já sente que o nosso trabalho está sendo realizado. A gente fica muito feliz com isso, cara. A gente fica muito feliz de saber que toda denúncia que chega para a polícia, a polícia vai a Berenguer e tem, de certa forma, conseguido, em quase que 100% dos casos, retirar esses bandidos de circulação. São criminosos, né? Traficando, aterrorizando os moradores do Jardim Bandeirantes. Olha, eu recebo mensagens, inúmeras mensagens diariamente, de pessoas da Zona Oeste, do Bandeirantes, reclamando que cada lugar, cada esquina que vai, tem um ponto de tráfego. A polícia tem batido em cima.